O Meia Gabriel Sarr, o volante Rodrigo Nestor e o lateral esquerdo hélito serão desfalques do São Paulo no próximo domingo contra o Flamengo no Morumbi. Os jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na última quarta-feira no empate em 1-1 com Fortaleza fora de casa e terão que cumprir a suspensão automática. Para os seus lugares, Rogério Senni deve promover a volta de Lisieiro ao time titular na vaga de Nestor. Já para a vaga de Gabriel Sarr, a opção é a entrada de Benítez na equipe. O jogador tem características de armação, assim como o Sarr, mas não vem sendo utilizado no time titular por Rogério Senni. A boa notícia para o técnico é a volta de Rigoni. O atacante cumpriu a suspensão automática diante do Fortaleza e fica livre para jogar diante do Flamengo. Eleito o craque do Paulistão na conquista do São Paulo, o Meia Benítez perdeu espaço na temporada. Na última quarta-feira, o camisa 8 apareceu com destaque e anotou um golaço para evitar a derrota do time contra a Fortaleza. Porém, para jogar mais, o argentino precisa evoluir fisicamente. Esta questão física foi abordada por Rogério Senni, que comemorou o golaço do argentino, mas destacou que o jogador precisa se tornar mais competitivo. Algo diretamente ligado ao crescimento físico do jogador para a reta final da temporada. Dentro das condições físicas dele, tecnicamente é um jogador diferenciado, mas na parte física nós temos que fazer com que ele evolua para se tornar mais competitivo. Foi fundamental o gol dele hoje? Fiquei muito feliz, porque o gol de falta é algo especial. Eu treinava muito e ele teve essa oportunidade. Ele e o Vitor Bueno ficaram ali do lado. Ele teve confiança. Pareceu um gol que ele fez no Vasco contra o Palmeiras. Tem que repetir mais nos treinos, tem que treinar mais. Eu fico feliz por ele. Finalizou o Senni! Engane-se quem pensa que o São Paulo desistiu de Cano. A novidade é que agora o Tricolor também se interessa por outro zagueiro do Botafogo, Marcelo Benevenuto, que está emprestado até dezembro ao Fortaleza e dificilmente ficará para a próxima temporada. O São Paulo não confirma o interesse nos jogadores, como tem feito com todos os nomes especulados. Mas o blog do Nicola apurou que Benevenuto, de 25 anos, foi uma indicação de Rogério Senni. Já Cano, de 24, quase foi contratado pela atual diretoria em fevereiro. Na oportunidade, o São Paulo havia oferecido 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. O martelo estava praticamente batido quando o Botafogo exigiu que o São Paulo perdoasse uma dívida antiga relacionada ao atacante Henrique Almeida. Sem acordo, Cano acabou ficando no Botafogo e soma 46 jogos e 1 assistência nesta temporada. Já Benevenuto chegou sob desconfiança no Fortaleza, mas virou titular absoluto e é um dos destaques do time, com 36 jogos e 4 gols anotados. A busca do São Paulo por um zagueiro é antiga e, neste momento, tem novas justificativas. Rodrigo Freitas está de saída e Arboleda pode deixar o São Paulo na metade do ano que vem. A renovação de contrato do zagueiro em Perro após a sua pedida de 500 mil mensais de salário e 7 milhões de luvas. A renovação de contrato do zagueiro em Perro após a sua pedida de 500 mil mensais de salário e 7 milhões de luvas.